Música Aconteceu na saúde o primeiro encontro de prevenção das DST AIDS do município de São Paulo. O evento discutiu temas como resposta conjunta à epidemia de DST AIDS na população negra, entre outros. O objetivo do Programa Municipal de DST AIDS é ordenar, alinhar as ações de enfrentamento às epidemias relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a infecção por HIV e AIDS. Em 2014, foram realizadas na rede municipal mais de 562 mil testes para diagnóstico do HIV. A Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Programa Municipal de DST AIDS, desenvolveu o aplicativo Tá Na Mão, que está sendo utilizado por várias pessoas. Nele, você pode calcular o risco de contrair a infecção com base no comportamento relatado. Esse aplicativo informa as pessoas onde elas podem obter preservativos gratuitos nas proximidades do ponto onde elas estão, onde elas podem obter profilaxia pós-exposição e onde elas podem obter testes gratuitos também para o HIV nas proximidades dos locais em que elas estão, além de responder uma série de perguntas. Os 26 serviços municipais especializados são referência para o tratamento das DST. Lembrando que os preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante estão disponíveis gratuitamente em todos os serviços de saúde pública na cidade de São Paulo. Nós precisamos pensar em estratégias de prevenção combinada. Preservativo masculino, preservativo feminino, a questão da profilaxia pós-exposição sexual, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que ainda não está disponível, mas talvez a gente tenha daqui a algum tempo. A questão da testagem, então são várias estratégias de prevenção que a gente tem que pensar. São eventos como esse que reconhecem a importância da prevenção do HIV-AIDS, assim, diminuindo os casos de vírus da doença na cidade de São Paulo.